Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui fazer uma utilidade pública, tá? Você aí, fã de Stranger Things, que está desolado porque a temporada não tem lançamento ainda, tá? Tem muita gente que fica, ai, vai sair em agosto? Vai sair em outubro? Vai sair agora? Vai sair semana que vem? Não tem data de lançamento ainda, tá bom? Então relaxa, vamos ter que esperar um pouquinho, vamos ter que aqui ficar pacientemente aguardando as gravações finalizarem. Se você tá se sentindo aí desolado, tá se sentindo um órfão sem a sua série favorita, caso a sua série favorita seja Stranger Things, né? Vem aqui comigo que eu vou falar de alguns filmes que todo fã de Stranger Things precisa ver, tá? É uma coisa, assim, que vai mudar alguma perspectiva sua com Stranger Things se você ver esses filmes que estão na lista. Isso se você já não tiver visto, né? Eu queria deixar também aqui um PS e falar que alguns dos filmes que estão aqui na lista, inclusive são referências de algumas temporadas que já foram e também referências da quarta temporada. Caso você não saiba os filmes que vão ser referência da quarta temporada, vai tá aparecendo um card aqui em algum lugar, porque eu nunca sei se eu aponto pra cá ou pra cá, quando é pra aparecer card. Pra você assistir o vídeo que eu falei de todos os filmes que vão fazer influência ali pra quarta temporada. Todos não, né? Tem alguns ali que eu achei bem interessante falar e comentar, mas eu mostro ali uma imagem onde tem um pouquinho de cada filme, uma coisa que os próprios roteiristas da série falaram, né? Então vai tá aparecendo aqui pra você clicar, caso não tenha visto esse vídeo ainda. Bom, antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, vai? Já deixa um like aí no começo do vídeo, que eu sei que tem gente que esquece, tá? É muito importante você deixar o seu like, que é a maneira que você me mostra que você tá valorizando o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tô falando da sua série favorita e tal. Se você gostou, deixa o seu like pra dar um apoio aqui pro canal. Meu Deus, uma barata. Eu não vou me mexer. Uma barata, Jão. Uma barata, Jão. Uma barata, Jão. Matei! Agora sim, bora pro vídeo. O primeiro filme aqui dessa lista é um filme que deu início a uma saga que hoje é muito popular entre alguns jovens aí, e então tem muita gente que não viu a saga original, que é Jurassic Park. Bem-vindo ao Jurassic Park. A descubria de nossos tempos. Como você fez isso? Beleza a grande aventura de todos os tempos. Jurassic Park conta a história de dois paleontólogos, chamado Alan e Ellie, que vão até uma ilha que supostamente tá rolando um estudo ali que recriou os dinossauros. Bom, em teoria era pra ser um lugar seguro, era pra ser uma coisa toda científica, né? Tipo, olha só o que a gente conseguiu fazer aqui. Só que em determinado momento acaba a energia do lugar e todo mundo fica preso ali um tempinho. Só que assim, gente, são dinossauros. Como é que você consegue controlar um monte de dinossauro? É lógico que isso tudo dá errado e chega determinado momento que todos os predadores, os dinossauros carnívoros, né? Ou seja, os que matam as pessoas, fica tudo à solta ali no meio do parque. No Jurassic Park, né? É por isso que o filme tem esse nome, né? Seria Parque Jurássico, basicamente. E esse filme, gente, é um dos meus favoritos da vida, assim. Principalmente o primeiro. São três filmes da trilogia original. Antes das pessoas conhecerem Jurassic World, que foi a segunda saga aí que complementou esse Jurassic Park. O primeiro filme, gente, é assim, sensacional. Teve cenas da quarta temporada que foram idênticas ao mesmo esqueminha de cena que eles fizeram em Jurassic Park. Uma cena bem tensa, muito louca, que muita gente gostou. E pouca gente sabe que foi tirado diretamente de Jurassic Park. Então assim, se você não viu Jurassic Park ainda, que é o primeiro que tá abrindo aqui a nossa lista, vai atrás, vai assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar, sabe? É um suspense legal. Tem umas partes que dão um medinho? Tem. Só que é uma aventura muito grandiosa, sabe? Vale muito a pena caso você nunca tenha visto Jurassic Park. O segundo filme dessa lista fez uma ponta especial lá na terceira temporada de Stranger Things, né? Até mesmo os personagens Steve e Robin assistiram uma parte desse filme durante uma cena, que seria, é claro, De Volta para o Futuro. Pra ser bem sucinta sobre o que se trata esse filme, De Volta para o Futuro, Imagina que tem um adolescente que se chama Martin McFly, que acaba viajando no passado, bem na época que os pais dele se conheceram. E aí ele tem que garantir que os pais dele vão se apaixonar um pelo outro, porque senão ele deixa de existir. Então é uma coisa muito louca, que obviamente pelo nome do filme, né? Dá pra perceber que envolve em viagem no tempo e tal. É um classicão dos anos 80, com certeza você deve assistir esse filme. Especialmente porque eu acho que na quarta temporada vai ter alguma coisa a ver com esse filme, viu? Não tô falando que vai ter altas viagens no tempo e várias coisas assim, mas eles podem tirar coisas pequenas, às vezes, de um filme. Como o que eu falei do Jurassic Park agora há pouco, tirar algumas cenas, assim, do contexto. Pegaram a ideia principal, né? Do medo de uma cena e tal. Você tem um predador ali presente. Pegaram uma ideia e colocaram em Stranger Things. E o mesmo pode ser feito com De Volta pro Futuro. E nesse filme, ainda pra complicar as coisas, o cientista responsável por mandar o Martin ali pro futuro, ele tá morrendo. Então, assim, tem tempo pro Martin fazer as coisas, sabe? Ele tem que garantir que os pais vão se apaixonar e voltar a tempo pra salvar o cientista, né? O Doc. Então, assim, se você gosta dessa temática de viagem no tempo, é um filme bem divertido também, é bem legal. Tem umas cenas muito clássicas nesse filme. De Volta pro Futuro é uma excelente pedida pra você que é fã de Stranger Things, assistir também, tá? Vai anotando aí na sua listinha, vai anotando tudo. O terceiro filme dessa lista envolve toda a parte de ficção científica de Stranger Things. Eles pegaram muita coisa desse filme, que é o primeiro filme da franquia Alien, que saiu lá em 1979. Imaginem que tem uma equipe de cientistas que tá explorando um asteroide até que um deles é atacado por alguma criatura que ninguém sabe o que que é. Ninguém sabe de onde veio o ataque, o que que é. É um grande mistério pra todo mundo. Só que as coisas se complicam um pouco quando essa pessoa que foi atacada, né? Um desses cientistas e tal, acaba levando pra dentro da nave, isso, é claro, sem ninguém saber, um embrião desse monstro. Então é como se o monstro estivesse dentro da pessoa. O que será que pode acontecer a partir disso? Um monte de cientista preso com um bicho que tá dentro do corpo de alguém, só que ninguém sabe sobre. Isso é tudo que eu posso falar do filme, né? Vocês podem reparar que eu tô pegando a sinopse deles aqui, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Afinal de contas, esses são os filmes que os fãs de Stranger Things deveriam assistir pra complementar a série, sério. Sério, vocês precisam assistir esses filmes, gente. Vai mudar a percepção de muitas coisas aí de vocês quando vocês forem ver a série. Vai pegar umas referências muito legais e vai ajudar a fazer algumas teorias no futuro. Então assim, é fã de Stranger Things? Vai fazendo a listinha com os filmes que eu tô falando aqui. Fechou? E você percebe que os Duffer Brothers, né? Que são os criadores de Stranger Things, eles gostam tanto desse filme que eles até mesmo chamaram alguém do elenco original pra participar em Stranger Things. No caso, na segunda temporada. E esse ator também participa um pouquinho ali numa cena da terceira temporada. Que é o Paul Razor, que interpreta o Dr. Owens. Também conhecido como aquele cientista bonitinho, do bem, suavizão, que fica ali ajudando o Hopper e a Joyce. Então assim, se você gosta de ficção científica, Alien também é uma excelente pedida pra qualquer fã de Stranger Things. O quarto filme dessa lista é o primeiro filme que veio na minha cabeça quando eu assisti Stranger Things pela primeira vez. Assim, foi inevitável. Que é o filme Conta Comigo. Pra quem não sabe, esse filme é baseado num livro do escritor Stephen King, que é conhecido também por muitas obras por aí, como Iluminado, e It é Coisa, né? Que tem muita gente que gosta de It por aí também. E assim, esse filme eu não posso falar tanto, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas o que você precisa saber é que existem quatro amigos que acabam encontrando um corpo no meio da mata, um corpo de um adolescente. E isso acaba fazendo um marco na vida desses quatro meninos. Que assim, é uma cicatriz que nunca mais vai sair deles. É uma coisa que vai ligar esses quatro amigos pra sempre. O que é muito a vibe de Stranger Things, né? Você não vai cortar a amizade com pessoas que estão passando pelo mundo invertido com você, né? Por todas essas situações. Então, a principal vibe de Stranger Things, na minha opinião, é de Conta Comigo. E você precisa ver esse filme pra você conseguir identificar esses pontos de Stranger Things. Gente, é absurdo, sabe? Você vai vendo o filme, e você que já assistiu Stranger Things, você vai estar assistindo pela primeira vez esse filme e vai falar, gente, Os caras copiou na cara dura, olha. Falando de amizades que são mudadas aí pra sempre também, é claro que nessa lista não podia faltar O Clube dos Cinco. Um cérebro, uma beleza, um joque, um rebelde, e um reclúcio. Não posso acreditar que isso realmente está acontecendo para mim. Antes desse dia terminado, eles vão romper as regras. O Clube dos Cinco é um filme que fala sobre cinco adolescentes que acabam enfrentando uma detenção, né? Pra quem não sabe, detenção é quando você faz alguma coisa errada na escola. E aí, lá na gringa, lá nos Estados Unidos, as pessoas precisam cumprir uma detenção. Faz um trabalho, fica depois da aula, esse tipo de coisa que você já deve ter visto em algum filme, em alguma série. E aí, nesse caso, você tem cinco adolescentes muito diferentes um do outro. Na verdade, eles são todos estereótipos de adolescentes enfrentando uma mesma detenção. Então, você tem um valentão, uma patricinha, um nerd, um atleta, e uma mina muito esquisitona que geralmente é a favorita de todo mundo que assiste esse filme. Esse filme, eu já falei uma vez que é um dos meus filmes favoritos dos anos 80, porque eu acho a pegada dele muito legal, assim, é muito simples a maneira que foi feito e passa muitas mensagens através de conversas do coração por coração, né? Igual o Hopper que vive falando em Stranger Things, Heart to Heart. Então, é aquelas conversas que realmente mudam a vida da pessoa e, no caso, nessa detenção, eles têm que escrever sobre o que que eles pensam de si mesmos e eles só saem dali quando eles escreverem essa redação. E pra isso, eles acabam compartilhando muitos segredos, conversando muito ali entre si. É um filme bem legal, bem divertido, que tem umas cenas muito clássicas e teve até uma música dos anos 80 que ficou muito popular, que eu, infelizmente, não posso colocar no vídeo, né? Senão eles cortam a monetização. Mas a música se chama Don't You Forget About Me. Vai estar aparecendo aqui na tela, a banda e tal. Joga lá no Spotify, joga aqui no YouTube que você vê qual música que é. Muita gente conhece essa música, inclusive. Então, com certeza, O Clube dos Cinco é um outro filme que você precisa assistir. E eu acho que esse filme, pessoalmente, vai fazer muita influência na quarta temporada, viu? Já fica a dica. O próximo filme dessa lista também teve uma homenagem muito especial lá na segunda temporada de Stranger Things. E também tem muitas referências com a primeira e com a terceira e provavelmente com a quarta porque esse filme, junto com o Conta Comigo, eu acho que é a base de Stranger Things, sinceramente, na minha opinião. E é claro que eu estou falando de Os Goonies. Esse filme conta a história de um grupo de amigos que decidem ir atrás da caça a um tesouro, sabe? Eles querem arrumar uma recompensa ali com base em alguns mapas que eles acharam. e com isso eles vão passando por altas aventuras no filme até achar o navio pirata cheio de tesouros que eles querem sempre encontrar desde o começo do filme. E nesse filme você também tem a presença de um ator que foi chamado para Stranger Things justamente por conta desse papel em Goonies que é o maravilhoso Sean Astin. Ele faz um personagem lá no filme dos Goonies que inclusive é responsável por decifrar o mapa do tesouro. E aí o que os Duffer Brothers fazem na segunda temporada? pega o personagem do Bob né? Que é o Sean Astin e faz ele decifrar um mapa para os túneis. Olha isso gente olha filma esses irmãos gêmeos o que eles estão fazendo com Stranger Things. Quando eu estou falando que esses filmes é para todo fã de Stranger Things caso você nunca tenha assistido nenhum dessa lista eu estou falando sério entendeu? Porque é para assistir gente já cansei de falar aqui nesse vídeo. Indo agora para o penúltimo filme dessa lista que também teve uma referência especial lá na terceira temporada e eu vivo falando nesse vídeo então pelo amor de Deus se você não viu esse filme ainda vá assistir não é a primeira vez que eu estou falando dele aqui O Enigma de Outro Mundo O Enigma de Outro Mundo basicamente fala sobre uma criatura que ataca o acampamento de um monte de cientista e soldado americano lá na Antártida só que tem um porém nessa criatura aí ela acaba possuindo qualquer coisa pode ser um animal pode ser uma pessoa e acaba se transformando naquilo então você não sabe se a pessoa que você está falando é realmente o seu amigo ou é o monstro que entrou dentro do seu amigo então assim isso é familiar para você com Stranger Things? basicamente tudo que aconteceu com o Will tudo que aconteceu com o Billy em Stranger Things e todas as outras coisas que ainda podem acontecer envolvendo esse tipo de possessão pelo Mind Flayer vem diretamente do Enigma de Outro Mundo e até os personagens da série sabem disso porque eles fazem referência constantemente inclusive lá no porão do Mike você tem um pôster de um Enigma de Outro Mundo que é muito sensacional fiquei muito feliz quando eu consegui identificar esse detalhe então ali os meninos eles gostam desse filme então por que você não assistiu ainda? por que você não acha legal ainda? por que você não foi ver? não foi ver como é que é? porque sério gente é um filme que todas as vezes que eu assisto eu fico um pouquinho agoniada porque eu acho muito legal eu acho muito bacana o tipo de suspense que eles fazem é a mesma pegada do Alien que eu falei aqui no começo da lista então é um suspense que você fica ai meu Deus eu quero saber o que vai acontecer eu quero saber como é que eles vão descobrir que tem um bicho aqui no meio sem falar que tem os momentos que você não sabe se o bicho realmente está ali no meio então fica um suspense muito bacana pra você assistir recomendo muito que você veja o Enigma de Outro Mundo e agora o último filme que eu quero que você assista você fã de Stranger Things precisa assistir esse filme caso nunca tenha visto porque é sério gente esse é muito muito classicão pelo amor de Deus se você nunca viu vai assistir porque é um filme maravilhoso E.T. O Extraterrestre esse é um filme assim gente que ele é tão bonitinho mas você chora tanto também que é assim sentimentos conflitantes esse filme conta a história do garoto Elliot um menino ali que tem dois irmãos que acaba encontrando um extraterrestre super bonzinho super fofinho que se perdeu do caminho de casa e ele acaba ficando ali com o Elliot e aí você tem que passar pelo desafio de não deixar ninguém ver esse E.T. sabe ninguém pode se meter tipo os adultos imagina o que acontece se ver um E.T. desse pode acontecer um monte de ruindade com o bichinho sabe não pode ninguém ver esse bicho é muito engraçado as referências que Stranger Things fez quando se trata de E.T. porque a Eleven na primeira temporada ela é o E.T. gente literalmente assim ela usa roupas que é igual do E.T. olha essas imagens aqui comparativas pelo amor de Deus até a peruquinha é igual então toda aquela relação do Elliot com o E.T. foi diretamente ali espelhada com o Mike e com a Eleven na primeira temporada pelo menos a princípio o primeiro contato aquela coisa de curiosidade tipo nossa a menina tem uma tatuagem no pulso ela veio de uma realidade diferente da minha e isso é totalmente retirado de E.T. a Eleven até mesmo se disfarça como eu falei para ela andar em sociedade da mesma forma que o E.T. também se disfarça ou melhor disfarçam o E.T. da mesma forma que fazem isso com a Eleven você entende a confusão? é muita coisa gente é muita referência então assim caso você não tenha assistido o E.T. não perca essa oportunidade vai ver E.T. vai se emocionar vai dar risada porque esse filme vai te trazer tudo isso e de referência bônus aqui eu acho que eu nem precisava falar muito sobre isso porque eu vivo falando no canal também eu não vou dar tantos detalhes eu só vou fazer um bônus aqui só para as pessoas saberem que Stranger Things na minha opinião além de se basear em todos esses filmes e muitos outros também né não é só isso que Stranger Things se baseia é um milhão de filmes dos anos 80 essa série é uma homenagem gigantesca aos anos 80 e todos os filmes que saíram nessa época eles também fazem homenagens e referências a três das maiores sagas na minha opinião que já saíram por aí no cinema né e no audiovisual que seria Star Wars constantemente mencionado na série né o Mike faz uma imitação de Mestre Yoda para Eleven O Senhor dos Anéis é a segunda saga que eles mencionam bastante todos os locais ali em Stranger Things como por exemplo a floresta Markwood esse nome Markwood vem diretamente do livro do Hobbit que faz parte ali da saga do Senhor dos Anéis e na época nos anos 80 os livros de Senhor dos Anéis que tinham saído lá nos anos 50 estavam muito populares então é por isso que a galera gostava de D&D que é alguma coisa ali com criaturas mágicas e tal é por isso que os meninos gostam tanto de D&D por conta de Senhor dos Anéis e existem 3 filmes de Senhor dos Anéis para você assistir uma saga inteira de Star Wars para você ver e a terceira e última saga que faltou eu mencionar era uma que não saiu naquela época mas os Duffers já assumiram que eles pegam muitas referências dela que é claro a saga Harry Potter que tem um vídeo aqui no canal só linkando Stranger Things e Harry Potter vai estar aparecendo aqui para você então caso você nunca tenha visto nada dessas 3 sagas também eu recomendo como bônus aqui nesse vídeo que você dê uma conferida também então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito e fiquem atentos no meu Instagram no meu Twitter tá bom porque eu vou lançar algumas novidades ali sobre o quadro novo de Stranger Things que vai ter aqui no canal tá você não vai querer perder esse quadro vai ser uma coisa muito legal vai ser uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar então também não se esquece de me acompanhar lá no meu Instagram no meu Twitter é o arroba xmeswalker tá o mesmo que aparece em todo começo de vídeo sabe me segue lá no Instagram e no Twitter pra você não perder essas novidades e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau